Antes desse vídeo deixa eu só falar que uma das séries que mais fez sucesso aqui no canal depois do GTA, logo depois do GTA foi a primeira série que fez sucesso aqui no canal, foi Dead Rising E a franquia inteira está em promoção lá na nuvem, inclusive o Dead Rising 3, o último que saiu, o preço tá muito bom, o link tá aí no topo da descrição, clica lá pra conferir Mano, é realmente promoção muito boa, mas se não me engano é só hoje, então corre lá, link na descrição, não perde tempo, vamos pro vídeo Olá senhoras e senhores, aqui quem está falando é o Prisioneiro Patife, estamos aqui para mais um vídeo, temos a chamada matinal desta terceira prisão A primeira de dificuldade moderada galera, olha o mamute que ele tá vendendo aqui, isqueiro, relógio, eu não preciso de nada disso por enquanto mano Galera, é o seguinte, estamos de volta nessa prisão, o nível de dificuldade dela está bem alto, eu estou tendo bastante... Calem a boca e olhem para mim, caralho, caralho, os seguintes idiotas vão ter a cela revistada, milho, onca e coelho, beleza, então não é nada com a gente Então pessoal, você dorme e a gente fala quando você deve dormir, a gente suspeita que alguém está tendo a escapar entre nós, foda-se Então pessoal, a gente viu que a prisão é bem difícil, o nosso emprego é bem bosta mesmo, e a gente tá fazendo o que? Primeiro de tudo nessa etapa aqui, a gente tá abrindo um buraco na parede pra poder guardar alguns itens proibidos lá, alguns itens vermelhos E a gente tá melhorando intelecto e força do meu personagem, eu tô com alguns garfos lá no quarto pra gente abrir o buraco na cela Inclusive eu vou aproveitar agora pra ir lá abrir um pouco Pior que mano, a galera aqui da prisão já tá suspeitando bastante de mim já Só pra deixar bem perto aqui da abertura Pera, mais um pouquinho Doze foi pra oito, mais um pouquinho Beleza, tudo mano preparado, agora a gente vai tentar ir lá tomar café porque eu tô bem atrasado Só de eu chegar lá os guardas vão encher o saco Eu tô indo, eu tô indo filho Ó, já tem sujeira ali pra eu limpar com o amusellador Tá bom gente, eu cheguei, que coisa chata Tá, vamos pegar um pratinho de comida por aqui Café da manhã é um negócio meio bosta, eu não preciso tomar café da manhã nesse jogo Porque é um horário que você pode aproveitar pra treinar e tal Mas aqui a polícia enche bastante o saco com essa parada Eu tô, primeiro de tudo eu tô montando, antes de planejar a fuga mesmo lá fora Eu estou planejando tudo dentro aqui da... Tá, janitor job, vamos lá trabalhar então Vou tentar trabalhar bem rápido pra ganhar tempo Eu só preciso do esfregão né, essa é a fita Cadê o esfregão? Brum, já era Então galera, eu estou tentando trabalhar bem rápido Pra que a gente ganhe tempo pra eu ir lá, me exercitar e estudar Ficar inteligente pra construir as cagadas né Acho que talvez inteligente seja mais importante do que ficar forte E... mas eu também preciso ficar forte e tal Enfim, pra poder bater na galera e roubar o emprego deles A gente já tem uma arma A gente tem a Sock Mace né, que é o sabonete e a meia É fácil, acho que é a arma mais fácil de descolar no quarto da galera aí E cadê? Porra, não tem mais sujeira? As sujeiras normalmente ficam nos cantos né É Bom, pelo menos a gente descobriu onde é que fica a sujeira já Isso aqui é melhor do que aquele emprego da última prisão lá Que era pra ficar cortando o mato, aquele lá era bosta Esse aqui é tranquilão até Ih, mas caralho, sumiu, acho que tem um aqui no meio Mano, todos esses negócios aqui também tem os stash de prisioneiro né Eu precisava descolar uma chave amarela Então gente, cadê a sujeira dessa porra? Caraca, acabou a sujeira mano, que merda Que merda Eu não estou achando onde está sujo Eu vou ter que pegar lá o outro garfinho E é isso aí Deixa eu ir procurar Se eu não estou achando o lugar sujo eu vou ter que ir lá fora procurar mato né Que bosta Que merda Aqui, aqui, achei Acho que esse aqui é o último, se pá, não é? Não, ainda vai ter mais um pra fazer Eita, porra, tem um monte pra fazer mano Ué, daqui não dá pra passar Puta, que caraca hein Eu perdi agora Porque se ficar um ali embaixo Ficar um nos cantos Puta, que merda velho Eu estou ficando rodando perdido nisso aqui É muito ruim ficar perdido procurando essa sujeira Isso aqui é trabalho de bosta velho Meu Deus Aí, ele reapareceu aqui São esses spots né Eu acho que tem alguns pontos que sempre Mano, é muito pouco dinheiro pra esse trampo Ai, que desespero que me dá isso Mas tudo bem Talvez já seja o suficiente pra eu comprar a fita isolante né Isso que eu estou contando Ai meu Deus do céu Eu vou começar a fazer uns jobs Alguma coisa assim Mas vamos lá, malhar agora e foda-se Ou estudar, eu não sei Vamos ver o que Não, estudar Eu vou estudar antes porque eu acho que eu preciso garantir um certo nível de inteligência Pra fazer o negócio da revista lá né Eu preciso da fita isolante Eu preciso também da Puta que pariu Eu tenho a chamada da tarde velho Que saco Mas essa pessoa é muito osso brother Meu Deus E eles vão Acho que vai ter mais uma revista agora Ai, eu tenho que começar a pegar job com a galera O Beloto Quer que eu Quer que eu recupere do oficial Lugiero Mano, eu não vou bater em policial Não ainda velho Só pra ter uma noção da força deles Oia Cê tá louco, mano Os caras são muito fortes, velho Muito fortes Ah, eu estou Seguindo um rato ladrão por dias Distrai os guardas no próximo banho Ai meu Deus do céu Não, não vou também Eu não quero mexer com guarda Essa é a real O milho tá vendendo coisas Não vende a fita isolante que eu preciso O Salazar Me encontra um isqueiro Ok Esse eu aceito Isqueiro é de boa de descolar Qualquer cômoda pode ter um isqueiro Ih, eu nem vi quem que eles vão revistar Mas foda-se, eu não me importo Ahn Não, não vou aceitar mais job então Beleza Eu só preciso Ah, gente O Gable tá escrito com o nome errado Porque eu não podia colocar Y aqui, tá? Porque quando eu coloquei gay O jogo me acusou de colocar palavras feias Falei Eita, que bizarro, mano Tá Eu preciso descolar um isqueiro Vamos esperar a galera sair fora E vamos roubar de alguém aqui, ó Tô na mesa do Baixa Memória Ai, caralho Tem duas giletes, mano Puta, eu não posso roubar ainda Porque eu não tenho Eu não tenho onde guardar Os itens proibidos Vamos na mesa do Salazar agora Não tenho o que eu preciso também Vamos na mesa do Insano Gui Ai, 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 ai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Desculpa Caralho, mano A hora que eu entrei o policial veio Que merda Nada aqui que eu precise também Ai, cacete Desculpa Tá, eu vou lá treinar Antes que a polícia venha me socar Eu me ferro Vou lá estudar um pouco mais hoje Acho que é a melhor coisa que eu faço, né Pelo menos por enquanto Ok, então, pessoal A gente já deu uma explorada em alguns lugares Eu preciso descolar um isqueiro E eu preciso ficar inteligente E eu preciso ficar forte, né Esse é o processo Inteligente e forte Inteligente primeiro pra eu descolar o trampo Pra eu poder fazer o pôster Que eu vou ter que descolar a fita isolante com alguém Caraca, eu achei duas de let, mano Na cômoda É muito difícil eu achar um bagulho desse Tão bom dando vacilo, assim Ai, vamos usar o período livre pra treinar Vai, a melhor coisa que eu faço mesmo Puta, e o foda também é que a gente trabalha só uma vez por dia Se eu trabalhasse duas, pelo menos A gente ganharia, tipo Quarenta Já ia quebrar um galho já, né Mas trabalhando, ganhando vinte por dia É muito pouco mesmo Deixa eu ver aqui Vamos continuar treinando até a minha energia zerar Aproveitar o período livre pra isso, né E aí depois a última Aí, beleza Tá, eu tô quase abrindo a parede A única coisa que eu preciso descolar realmente É a porra da fita isolante, né Refeição Eu vou lá, porque além de eu estar sem energia Eu posso ver o pessoal que tá vendendo coisa É um bom momento pra encontrar com a galera Spock tem job Eita porra Vamos deixar a treta começar Tá, aí vai, vai, vai Deixa, 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 deixa Beleza Tá rolando ainda O Harden Puta, o Harden tem revista Eu não preciso de revista Mas ele tem um vidro que é bom, né E o coelho não tem nada que eu precise também Ele tem a pá E só Opa Ninguém brigou comigo que eu carreguei o cara, não Deixa eu me alimentar, vai O que o Jag tá vendendo Ninguém tá vendendo a porra da fita isolante, né, mano Coisa que eu mais preciso aqui Pro Harden ter aquela faquinha Ele precisou usar fita isolante, né Isso que é mais bizarro Espero o coelho levantar Perdi minha chance de roubar os caras, né, velho Coelho está vendendo Nada que eu preciso, ok Ah, terminei mais uma refeição Vamos lá fazer exercícios Eu vou aproveitar o período de exercício Pra me exercitar, de fato, dessa vez Deixa eu ver quanto que eu tô aqui de Inteligência 68 Olha, a academia também tá suja, velho É bom eu ir decorando onde é que tá sujo Pra amanhã no trabalho ser um pouquinho mais rápido, né, galera Galera treinando velocidade Velocidade é uma das coisas que eu não preciso treinar, né, mano Porque se a minha porrada for forte Eu não preciso bater rápido Então foda-se Caralho, pior que todo mundo treina pra cacete, né, mano Os caras eram pra ser bem fortes Tá tudo bem Fazer o máximo de repetições que eu conseguir Já foi o horário do banho Não é agora, né Acho que tem mais uma chamada, eu acho Mano, a rotina dessa prisão Ela é muito complexa, tá ligado É muito ruim Isso trava o jogo de uma maneira incrível Beleza Hora do banho É a hora mais feliz Hora de tirar a cacota do nariz O que tá acontecendo? Olha, deixa a treta Deixa a treta rolar Deixa a galera ir embora Eu posso roubar o que eu quiser do Ambu Mas ele não tem nada que eu queira Mesmo aquela faca ali, eu não quero ela Tô de boa com a minha Sock Mace Eu não tenho onde guardar, né Na verdade, esse é o grande problema Eu não tenho onde guardar os bagulhos Deixa eu ver se mudou os itens do Jag Já não Ai, tomar o banho aqui com a galera Por dia Todo mundo peladão Todo mundo peladão Todo mundo peladão Eu estou roçando minha rola em todo mundo Ei, roçando a rola em todo mundo Roçando a rola em todo mundo Vem cá, deixa eu roçar minha rola no policial Roça a rola Coelho tá vendendo aqui ainda Nada que eu preciso Beleza Vocês viram que vira e mexe os itens mudam, né Que os caras estão vendendo Então tem que ficar toda hora indo ver Ai, ai, que bom, viu Período livre da noite Eu posso estudar Ou eu posso correr atrás de um isqueiro Barra uma fita isolante Então já vamos chegar aqui, ó Mesa não ocupada Hum, tem celas vazias Caralho, a cela não tá ocupada Tem um monte de item no bagulho Tá, nada que eu precise aqui Tem outra Caralho Vamos lá O policial passou ali bem na hora Mano, é muito policial fazendo ronda Mano, se eu perder minha arma Eu substituo ela muito rápido mesmo Assim, né Então aparentemente é um bagulho Que eu não preciso me preocupar Aqui Aqui, achei Achei, achei, achei Achei, calma Calma, aqui a do mamute Aqui é a minha Ok Eu preciso de lençóis Eu preciso de lençóis Eu preciso de lençóis Eu sou o zelador Eu posso entrar no quarto das pessoas E pegar lençóis, né Beleza Então vamos lá Um Não, não, não é um, não é A quatro A cinco A seis Aí eu pego aqui a revista Aí eu crafto esses dois Beleza Pego o pôster Pego um garfinho A gente vem aqui Termina de quebrar a parede E coloca o pôster E o policial passou bem na hora Beleza, galera A nossa principal etapa aqui hoje Era fazer isso que eu fiz Ai, eu preciso me livrar dessa parede aqui Calma Eu não posso esquecer sempre da câmera Tem escada ali Beleza Tudo certo Tudo resolvido Na minha mesa aqui Eu posso tirar esses garfos Eu não vou precisar mais dessa porra Tem sabão Tem chocolate Negocinho de menta Pra dar de presente pros caras Ai, beleza Tudo que eu preciso está resolvido Por enquanto Vamos dropar as coisas aí no chão A galera vai ficar Vai arrumar, né Uma hora Deixa eu ver se eu consigo dropar isso aqui no chão Pra depois os policiais não tirarem Porque às vezes eles vêm e tiram, né Os bagulhos da cela Beleza, galera A gente tem um pôster A gente tem a primeira entrada A gente pode começar a fazer outra entrada pra cá, né Ah, isso é uma opção também, né, mano Ah, não Mas aí eu não vou ter como cobrir Eu vou precisar de outro pôster Foda-se Tá Eu posso começar a descolar itens proibidos Eu tinha algum Agora eu posso começar a pensar na fuga Diga-se de passagem, né A prisão é bem grande mesmo E a gente tem, pelo jeito, a porta de entrada Que talvez eu consiga descolar a chave roxa Aqui pelos fundos a gente tem o quê? A gente tem um tipo Olha, uma sala de visitante Que legal, velho Tá, eu preciso estar dentro em 10 minutos Então vamos correr Beleza Ahn Tem uma sala de visitas, mano Talvez ali seja um caminho de fuga O Beloto morreu com um pedaço de madeira E uma vassoura Eu não vejo muito motivo pra pegar nada do que ele tenha Então vai ter um roll call agora Deixa eu treinar um pouco aqui Dá pra fazer umas 3 repetições E aí vai ter o roll call noturno Galera, a gente já conseguiu descolar o nosso esconderijo Eu acho que é oficialmente a parte mais importante Aí era esse esconderijo Agora eu posso roubar itens proibidos de se ter E guardar eles ali Certo? Mano, que sorte da porra Entrei na cela Encontrei um bagulho daquele ali Ahn Ombu não tá vendendo nada de interessante Deixa eu ver aqui o coelho Se ele tá... Nosso coelho vendeu coisa o dia inteiro, né, mano É um mercadante Olha aqui, ó Tem duas portinhas roxas aqui, ó Espada dá pra sair por aqui, mano Gayboy e Belote vão ter as salas revistadas Eu preciso descolar qual dos guardas Que tem a chave roxa Pra eu passar por aqui, ó Acho que aqui talvez seja um caminho de fuga É uma opção Eu saio como... Eu saio com a roupinha... Com a roupinha de policial, mano Passa pela... Não, sai na frente da cara deles Eu não preciso nem de muito esforço Eu acho que a chave da entrada, né É a roxa Então, assim A prisão é difícil, é Mas existe algum método aparentemente bem óbvio Pessoal, e é por aqui, galera Que a gente vai terminando mais esse episódio Se você gostou Não esquece de avaliar Choveu o like aí Dessa terceira prisão Logo menos eu vou fazer live Em live a gente vai passar umas 3 ou 4 noites seguidas aí juntos E vocês vão me dando dica Fiquem tranquilos Durante a semana eu aviso vocês Quando for rolar essa live Beleza? Então, mais uma vez Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Eu espero vocês no próximo episódio Um abraço do Patefo Até lá E valeu!